Jesus Cristo Jesus Cristo é o amigo certo que nunca falhou Ninguém vai falhar, ele é meu amigo, ele é meu pastor, nada me faltará Na minha jornada ele vai comigo e não posso parar E nem desviar, pois senão eu perco a minha vitória, quero avançar Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade é vida Ninguém vem ao pai se não for por mim o filho de Deus Sei que muitas coisas querem te impedir de continuar A caminhar com ele pode prosseguir sem desanimar Jesus Cristo é o amigo certo que nunca falhou Ninguém vai falhar, ele é meu amigo, ele é meu pastor, nada me faltará Na minha jornada ele vai comigo e não posso parar E nem desviar, pois senão eu perco a minha vitória, quero avançar Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade é vida Ninguém vem ao pai se não for por mim o filho de Deus Sei que muitas coisas querem te impedir de continuar A caminhar com ele pode prosseguir sem desanimar Jesus Cristo é o amigo certo que nunca falhou E nem vai falhar, ele é meu amigo, ele é meu pastor, nada me faltará Na minha jornada ele vai comigo e não posso parar E nem desviar, pois senão eu perco a minha vitória, quero avançar Jesus Cristo é o amigo certo que nunca falhou E nem vai falhar, ele é meu amigo, ele é meu pastor, nada me faltará Na minha jornada ele vai comigo e não posso parar E nem desviar, pois senão eu perco a minha vitória, quero avançar E nem desviar, pois senão eu perco a minha vitória, quero avançar